A Mesa Com. Rui Alberto Sequeira e Agostinho Peixoto. Conversas com saber e sabores, à hora do almoço. Olá, sejam bem-vindos para mais um programa A Mesa Com, na rádio Anteira Minha, às sextas-feiras, pouco depois de uma da tarde, com repetição aos domingos, também à mesma hora, 13h14. Mas é um programa que fazemos sempre, gravação em direto para a rede social Facebook, para a página da rádio Anteira Minha, e hoje vai ser uma emissão partilhada, eu diria, pelos quatro cantos do mundo. Pelo menos vamos chegar ao Brasil, porque vamos ter aqui um tempero brasileiro, com os chefes Mau Mau Orsti e com o Flávio Lopes. O Flávio Lopes está ao meu lado, o Mau Mau Orsti está ao lado do Agostinho Peixoto. Eles já trabalham aqui na rádio, já fazem aqui o tempero musical. na primeira terça-feira, não é? Não, quinta-feira, toda quinta-feira, de meia-dia e meia a uma da tarde, e no Pingo Doce, é a primeira terça-feira. É a primeira terça-feira, exatamente. Portanto, quem nos está a ver hoje, através da rede social Facebook, e amanhã quiser aparecer o Pingo Doce para vos assistir. Mais de 18 horas. À vossa... Show cooking. À vossa show cooking, portanto, já sabe, pode fazer. É um convite que deixamos ficar para já agradecer ao Mau Mau e ao Flávio a disponibilidade para virem aqui e trazerem um tempero, trazerem os cheirinhos da comida do Brasil. Falarmos sobre a gastronomia brasileira nesta ligação que fazemos também no Amesacom entre os dois países e cada vez mais a comunidade brasileira presente em Praga. Bom, Agostinho, vamos hoje ter um programa diferente, não é? Vamos ter a gastronomia brasileira, vamos ter vinhos portugueses, portanto, eu acho que temos aqui uma harmonização, um casamento que eu diria perfeito. Sem dúvida, eu acho que... Eu diria mesmo que pode ser uma fusão interessantíssima entre vinho português e aquilo que o Brasil tem para nos dar. E o Brasil tem... O que me deixa também muito orgulhoso desta fusão ou desta... Ao fim e ao cabo nós estivemos no Brasil, não é? E deixámos muito de nós no Brasil e isso parece um lugar comum, mas é verdade. E uma das coisas que nós achámos foram muitos pratos, muitas tendências, muita receita portuguesa. Eu estou agora a recordar-me, por exemplo, a galinha caipira, que não é muito mais do que o nosso pica no chão. Exatamente. Portanto, é muito idêntico ao nosso pica no chão. Os refogados, os guisados, tudo isso são bases que, com certeza também, quem já vivia naquele território fazia algumas coisas, mas depois, enfim, nós acabámos por deixar... Como os franceses nos deixaram a famosa lampreia abrolesa, e é por isso que também trago... Não vamos comer hoje lampreia, mas trago um vinho tinto, um espumante tinto, relembrando que estávamos na época desse... Já para não falar daquilo que for alguma eraça gastronómica que os portugueses deixaram, não há também aquilo que era, certamente, enfim, alguma gastronomia que foi levada pela população escrava que foi da África para o Brasil, e os próprios povos indígenas do Brasil. É isso que eu quero dizer, acredito, piamente, que quando... Aqui, realmente, a tal fusão faz todo o sentido, não é? E eu acho que também é um lugar comum, dizemos, que o Brasil foi abençoado por Deus, porque, sobretudo o Norte, tudo se dá, não é? Eu acho notável num país onde é possível ter duas vindimas, imagina, Rui. Maravilha. As regiões do Brasil onde é possível duas vindimas é uma coisa extraordinária, não é? E cada vez mais, isto não tem nada a ver com as concorrências são o que são, mas cada vez mais o Brasil apresenta coisas muito interessantes em termos vínicos, nomeadamente nos espumantes. Os espumantes são, realmente, de grandíssima qualidade, e, portanto, há aqui uma... Eu espero, sinceramente, agora, se o Bolsonaro nos tiver a ouvir, espero que vença, espero que a intenção dele de, digamos, de estreitar laços mais fortes com Portugal, no que diz respeito à área comercial, acho que todos temos a beneficiar, e muito o Brasil, porque, com certeza, também vamos receber produtos brasileiros. Claro, naturalmente. Não são vários os que são excelentes, portanto, também para nós, portanto, vamos. Bom, para que eles nos estão a ouvir através da rede social, da rede social, Facebook, já deu para ver que temos aqui, realmente, um conjunto de propostas gastronómicas brasileiras. Para aqueles que nos estão a ouvir na rádio, vão ficar com as sonoridades deste programa, hoje, com muito tempero brasileiro. Flávio, obrigado. Mamau, também, uma vez mais. Obrigado. Vocês vêm de zonas diferentes do Brasil, Flávio? Não, não. Não? A gente, na verdade, morava na mesma, vamos dizer assim, mesma freguesia, e nunca, e nunca... E nunca se tínhamos encontrado. Porque nós nos encontramos lá. Fazer um conhecimento... Quando eu vim para cá, me apaixonei, não largo mais. Bom, então... Nós nos conhecemos aqui, aqui em Braga mesmo, e desde que tivemos esse primeiro contato, somos amigos até hoje, família, tudo assim. Você já casta uma quanto? Eu, a dois, ele é... Aqui em Braga eu estou a caminhar para três anos, mas em Portugal eu venho desde sempre, tenho família aqui, meu pai de Carazeta... Então você já tinha todas as minhas cá vindo a Portugal? Ah, várias vezes, já tinha vivido aqui antes, já vivi em Portimão, já vivi em Chave, já... Eu nunca... Ah, eu tenho tia-avó ainda viva, lá em Coimbra. Ah, muito bem, então. Eu nunca tinha vivido aqui, mas eu já tinha passado na Inglaterra, tinha conhecido Lisboa, tenho tios aqui de Viana, então eu já estava muito... Tanto aqui uma ligação, portanto, já bastante forte. Exato, eu já estava acostumado com o jeito português, com a cultura portuguesa, com a comida portuguesa, e uma coisa que vocês falaram no início, o Flávio com certeza vai concordar comigo, é que temos muito, muita coisa da comida portuguesa no Brasil, não necessariamente com o mesmo nome, mas o mesmo preparo, o estrugido, como vocês falam, o refogado, e uma cultura gastronômica muito forte, assim, de vocês lá, o bacalhau, o bolinho de bacalhau, a gente come bolinho de bacalhau muito, assim. Mas na verdade, assim, quando começamos a pensar no cardápio, assim, são tantas variações de petiscos, etc, mas no Rio de Janeiro, sobretudo... Você chama do Rio, planta-pouca. Do Rio, chama do Rio. Qualquer lado que você vá, tem alguma coisa de bacalhau, e sobretudo que chamamos de bolinhos, pastéis de bacalhau, uma das coisas mais icônicas do Rio de Janeiro é o bolinho de bacalhau. Eu já falei da poeta de bacalhau, porque come-se muito, assim, ainda mais ali na zona sul do Rio de Janeiro, onde tem uma grande população portuguesa, como se... A questão dos mariscos, do arroz... Enfim, eu sei porque o restaurante do meu tio, aqui de Viana, ele tem três ali. Então, assim, é muito procurado. Então, assim, a gente já conhece. Para nós, não é tão, tão, tão... Portanto, não foi uma aprendizagem... Desde o início, digamos. Vocês já conheciam... Acredito perfeitamente que a imigração dos portugueses para o Brasil intensificaram também esses pratos. Restauraram, reativaram esses pratos. Eu sou de uma altura, tenho um pouquinho mais de 40 anos, então, assim, num bairro, numa freguesia que eu nascia, o dono do talho era português, o dono da padaria era português, da tinturaria era português, ou seja, o Rio de Janeiro, ele tem vários núcleos portugueses, e todo sábado, até hoje, num bairro que se chama Benfica, não precisa dizer porquê, às 11h30 da manhã... Um bairro que se chama o quê? Benfica. Não, mas não é o clube, é o bairro lá. Não, é uma freguesia, não tem nada a ver com o clube de futebol. É meio estranho esse bairro. E todo sábado, a partir de 11h30 da manhã, você tem o Cantinho das Concertinas, onde o Carlinhos tem um restaurante, que ele faz febras, sardinha, bacalhau, aí temos as danças, temos os enchidos, ou seja, é um pequeno Portugal, ali num bairrozito do Rio de Janeiro, assim, então essa ligação com Portugal não se perdeu até hoje, com o Jorge Jesus, então, nem se fala. Não se fala, exatamente. E os melhores pães, eu sempre falo isso, o pessoal fala muito, ainda mais na posição da minha profissão, falam assim, muito nos pães, nos croissants da França, não digo que são bons, são muito bons, mas os melhores pães que eu comi na vida foram feitos por portugueses. Inclusive, no Brasil, as padarias mais conhecidas assim, ou tem alguma coisa ali de um português, ou começou por um português, o meu tio, quando foi para lá, começou numa padaria. Então, vocês têm uma ligação realmente ainda muito forte com Portugal, têm familiares, o caso do Flávio, costumava vir a Portugal, não é? Portanto, há familiares de próximos ainda. Pelo menos quatro vezes por ano, eu vou beber vinho lá, água do Douro, né? Vou beber água diretamente do Douro, isso traz longevidade, né? Mau, Mau, isso ajudou-te, tu tiraste o curso de chefe, não é? Então, assim, eu comecei muito cedo, como eu falei, lavando louça, como toda, não precisava, inclusive sofri muito preconceito, então você não precisa. Dizem que é por aí que se começa, não é? Exatamente, muita gente falava, você não precisa, por conta da família e tal, mas eu quero, eu gosto, fui aprender, e foi até o que eu falei no início, assim, quando eu tirei o curso, tiramos o mesmo curso, no mesmo sítio, só que em momentos diferentes, e depois eu vim ser formador também. Então, eu até falei, uma coisa que eu senti, tinha até muita falta da questão da gastronomia portuguesa no curso, presente no curso. Óbvio que você estrutura alguma coisa, alguma base, uns nomes e provas, mas quando eu vim pra cá, foi um choque muito grande comigo, a dimensão da gastronomia portuguesa, a dimensão da cozinha e a potência da cozinha portuguesa. É claro que muita gente, às vezes, não dá valor ao próprio, diz que a grama do vizinho é sempre mais verde, mas eu fiquei impressionado. Aqueles que a galinha do vizinho é sempre mais gorda que ele. Mas eu acho que em Portugal, não, eu acho que o português, ele dá muito valor à sua gastronomia, às coisas da sua terra, sabe? Isso com certeza. É que acaba que os cozinheiros, na verdade, acabam saindo daqui, vão pra Espanha, vão pra França, e acabam não aproveitando o que a terra tem. Então, assim, eu sou apaixonado por Portugal, por Braga, me apaixonei, e assim, me sinto muito bem acolhido. E hoje, hoje, com muita humildade, eu represento a gastronomia portuguesa, e o que é mais prazeroso pra mim, é como quando tem uns grupos que vão lá, eu tenho que fazer umas papas de sarrabulha, um cabrito, uma videla, aquela senhora de 70 anos de idade. Aprendeste a fazer o cabrito, as papas... Aprendi com as senhoras. Aprendi tudo de gastronomia portuguesa, aprendi com aquelas senhoras. Esquece técnica moderna no Velho Cozinha, esquece isso. Eu quis aprender com as senhoras, com aquelas pessoas, com as nossas avós, né? Então a coisa, a melhor coisa que eu ganhei foi alguns meses atrás quando a senhora falou, olha, nunca comi uma aquela tão boa na minha vida. E com certeza ela faz muito melhor do que eu, que é uma senhora de 80 anos, 70 anos, que fazia no forno alenho. Então assim, isso pra mim é muito bom, é muito gratificante poder estar no sítio onde eu represento agora essa gastronomia e aprendi cada dia aprendo mais. Eu fico muito feliz com isso. Eu tive sorte, eu tive sorte, porque assim, eu digo o seguinte, eu sempre fui muito enrique etro, desde sempre. Então, meu pai ia trabalhar e eu ficava com a minha avó, essa de cara dizia da anciãs, minha avó Aida, e ela me punha pra cozinhar com ela e costurar também. Ela era costureira, minha avó cozinhava, cozinhava, já faleceu, mas cozinhava muito, muito bem. Então eu ficava ali com ela aprendendo a fazer os rissóis, fulás, fazer todas essas coisas. Feijoato de montana, cozido, sim, e eu tive oportunidade de beber diretamente nessa fonte. Então talvez, a minha grande inspiração até hoje seja sempre que eu que eu vou fazer alguma comida, eu sempre tenho essa, até algumas técnicas, assim. Mais a cozinha tradicional ou a cozinha... Eu gosto mais de comida tradicional, com certeza, porque eu acho, nós temos no programa de amanhã, lá na... do Pingo Doce, quem vai querer ouvir aqui no Show Cook. Quem nos ouviu na sexta-feira já foi. Já foi, já foi. Portanto, só na primeira, terça-feira de março. É, mas nós vamos até das receitas, porque nós decidimos fazer a rota dos descobrimentos portugueses. Saindo do Algarve, que saiu de Lagos, ali, de Sagres, mas é a escola de Sagres, ali, na ponta, e depois começando pelo Algarve, passando pelas ilhas e vamos descer e terminando lá na China. Vamos rodar tudo. Vamos rodar tudo. Assim, isso também é um desafio que nos faz buscar um pouco mais dessa cultura portuguesa e essa transmissão da cultura portuguesa e como isso retorna. Então, isso já está... E requer estudo, muita gente acha, mas a gente estuda todo... Flávio e eu estudamos todos os dias. Claro. Todos os dias vendo... Até porque a vossa responsabilidade é grande. Principalmente para falar no microfone para portugueses, né, então... Bom, o que é que vocês trouxeram? Eu pedi... A primeira conversa foi com o Mau Mau. Já tínhamos tido uma abordagem no passado sobre uma possibilidade da participação na altura dele, só no programa. Entretanto, surgiu também o Flávio que está com o Mau Mau a fazer o tempero musical aqui na rádio manter a mim. Mas o desafio foi lançado e isso foi tudo muito rápido. É. Foi tudo muito rápido, mas tudo muito eficaz. Gente prática... Foi muito rápido. O convite foi muito rápido para nós, porque hoje, no meio do Misão Plácio, o Flávio teve que ir ao médico. Eu tinha uma marcação de consulta, só que, sinceramente, assim... Entre o médico e a gastronomia... É, mas não, eu fui fazer a consulta para duas horas e meia que todo o sistema me fez esperar. Então, assim, chegamos, assim, no frigir dos ovos, como dizemos lá, para já tentar servir com a maior qualidade possível e com... mais quentinho, mais agradável. Vamos pôr quem nos vê salivar um bocadinho, não é? É. Hoje... Mas, então, Mau Mau, o que é que trouxeste? A gente tentou fazer uma conexão... Uma ligação... Uma ligação com o Brasil todo. Uma coisa em comum que tem no Brasil. Mandioca. Sem dúvida. Mandioca. Do norte a sul. Do norte a sul. Eu gosto. Lá no norte tem o tucupi, aí vai descendo... As gomas, né? Tem as gomas, aí tem as farinhas, tem a tapioca, essa tão famosa aí que hoje usa no mundo fitness. Então, assim, tem a galinhada, que é a galinha com a mandioca. Então, assim, tem todos de doce a salgada, a gente trouxe até um doce também com a base da tapioca. Então, a gente tentou trazer em várias versões. Está aqui. Tentamos trazer em várias versões. Estão aqui. E a tapioca é um produto que você aproveita absolutamente tudo. É um formato de pudim, né? Tudo. É um pudim. É um pudim de tapioca. É um pudim de tapioca que a gente trouxe mais bonitinho. Eu queria fazer um canguribão para pôr-nos nesta... E tem um picantezinho para quem gosta. O picante está aqui. Isso aqui, na verdade, é o frango da passarinha que eu até já vi aqui no restaurante que eu trabalhei. Não sei se era um brasileiro que foi um brasileiro que colocou lá ou se eu sei realmente falando disso aqui. Eu até gosto... Mamão, gosto da... Sobretudo do Nordeste, gosto daquelas... Do coração, do... Fazem uns palitos com o ronto, um churrasquinho. Com o churrasquinho com o coração. No Brasil a gente come muito isso. E com a asa também do frango... Quando eu falei para alguns amigos aqui que eu faço coração com meus filhos, ele... Ui! Ui! É muito bom. Um churrasquinho com o coração. Muito bom. Há muita gente que não gosta, não tem alguma versão ou... Como é que se chama? Este frango é frango? O passarinho. O passarinho? O passarinho é pequenininho, deve ser. Não sei se chamaram de frango. Porque é cortado aos barulhos. Eu vou e aqui... Isto é como na... Isto é como na... na... na informática. Hã? Na informática só tem jato também. Portanto, não... Portanto, passarinho. Aqui é passarinho, não é? Não é? Não há outras decolidações. Eu sei que os teus... o teu olhar e o teu sorriso... Não, nada a ver. Os ouro que era ser induzido em erro. Não, não, não. É mesmo... E levar ao erro quem nos está a ouvir e quem nos está a fazer. É, frango é passarinho. Não é? Depois vão chegar ao restaurante e digam ah, ganhamos um frango. Eu nunca percebi porque é o passarinho. Mas eu tenho para mim que é porque é cortado aos bocadinhos e parece a coxinha da dorinha. Então, se não é grande, pequenininho virou um passarinho. Nós temos em Portugal um que se chama frango da guia. Que é, claro... é mais pequeno e o corte é feito também de uma forma pequena. Morei em Portimão e eu vi... Acredito que esse passarinho seja aqui uma... Bom, até o ponto que é o contrário. Então, a gente... Isso, a gente trouxe a entrada desse frango ao passarinho que não é nada mais que um frango muito bem temperado com limão, sal, só. Muito bem temperado limão e sal. Depois ele é frito com alinho torrado. Uma dica que o Doquim for fazer é fritar ele a 170 graus ali uns oito minutinhos tira, põe a fritadeira a 190, finaliza para poder ficar esse crocantezinho esse estaladisco por fora. Alho frito, salsa, limão... Muito ágil, muito ágil. Depois a gente trouxe o bobó de camarão que para quem está no Brasil ouviu uma coisa super normal. O bobó de camarão é isso. É esse daqui. É o bobó de camarão. Quando é que eu vou provar? A gente trouxe versões individuais para vocês aqui. Posso aqui? Posso levantar aqui? Não, acho que vai nem precisar levantar aqui. Ali você tem o exagostinho. Isso aqui é o seguinte. Explica mais ou menos aí. Agostinho, não sei se você gosta não sei se você gosta mas nesse o picante vai muito bem. É quem gosta de picante porque ele tem uma origem africana parece ser um prato que tem origem africana. A gente fez e não provou. Eu adoro o plasta, essa é a tal presença da África, não é? Claro, a gente quis trazer um pouquinho de tudo. Aqui tem o óleo de palma que nós chamamos de azeite de Dendê. Ele tem um camarão ele tem um camarão é ótimo. E um creme de... Olha bem, se eu colocar um pouco de picante aqui não... Que me perdoem as pessoas mas... Ai, já ia dizer uma asneira mas... Não, não, pode dizer. Trabalhe a tempo trabalhe a tempo trabalhe a tempo não, não, não não, não o picante vai muito bem. Os nossos teleouvintes merecem o decoro Estás deliciado Mas para mim Bobó é fundamental Estás deliciado Estás deliciado Estás deliciado Flávio, posso pôr aqui o Bobó de Camarão? Ele não é muito picante não, mas... Se o Bobó já é bom com picante ainda vai ficar melhor Eu bendito ao José Carlos Fernandes que hoje está ali no controle técnico já está a salivar ali por trás Mas eu vou pôr uma bolinha vermelha Eu tenho, eu tenho Mas puta, missão já é pequeno Tu Bobó Já é, já Não, deixa eu falar Sem pôr menores O Bobó é uma mandioca A gente usa a goma A mandioca em si ela vira uma goma quando aquece em alta temperatura para espessar Um bom caldo de camarão leite de coco azeite de dendê que é o óleo de palma para vocês coentro e o refogado camarão e o pão estrigido que você pode botar um pouquinho de tomate pimento, alho Então assim é basicamente isso e você deixa aquilo lhe espessar desligou o creme e manda para dentro Inclusive assim eu estou vendo aqui a minha tia Regina Rodrigues que é uma referência para mim na cozinha uma pessoa que cozinha para quantidades astronômicas tem que mandar um beijo para você tia Regina É você é uma grande referência para mim É Meu amor É uma grande referência para mim Nós agora temos que adaptar também a língua do programa Meu amor você eu me orgulho Eu me orgulho Tia Regina Tia Regina A Tia Regina também sabe cozinhar? Ela é minha refegância Eu pequenininho ajudava ela a cozinhar Ela é de Niterói lá de Barreto Mas onde é que ela está? No Rio Ah, mas isso é que está mais Eles não iam estar aqui Vem pra cá tia a gente arranja aqui Iam estar aqui no trabalho Muito bom Muito bom É a primeira vez que Que come bobo É, este camarão De camarão é a primeira vez Mas ainda é muito bom Olha, e se fizessemos um primeiro brinde do programa É que estamos aqui a seco a falar, a falar a conversar, a conversar A seco Você sem o restante Eu e o Flávio já vi Eu também É, o Flávio já Já, já O Maurício é o terceiro copo A garrafa está aqui Maurício ou Maurício? Maurício É Maurício É Maurício É Maurício É Maurício Um brinde Bem-vindo Muito obrigado Portugal Brasil É, e fica aqui esta saudação este primeiro brinde para os portugueses e para os brasileiros que os vão vendo através da rede social Facebook este programa à mesa com Bom, e mais? Temos ainda um escondidinho que também meu amigo o Ronaldo está aqui nos prestigiar que é um prato bem tipo do Nordeste mas o senhor se espalhou pelo Brasil inteiro também é um creme de mandioca O que diz Agostinho também? É, o que diz Agostinho Uma carne de sol Uma carne de sol ou cai no sertão ou charque que também tem uma origem portuguesa os bandeirantes eles levavam a carne Ah, a carne seca Não Carne de sol é carne seca Não, a carne seca ela tem uma diferença A carne seca é diferente Eu sei, eu sei A carne seca é aquela mais avermelhada que ela tem ela leva nitrato de potássio Eu sei Que é um conservante Vocês têm um projeto de abrir um restaurante de comida brasileira ou à base de comida brasileira? Pensamos assim Agora eu que ia falar mais nele mas não vou não posso Não posso mas assim eu tenho vontade de representar bem a gastronomia brasileira aqui Isso é que era Eu acho que eu queria gostaria de representar 100% de condições da gastronomia portuguesa brasileira aqui Eu era cliente Eu tinha muita vontade dessas coisas assim imagina isso com o vinho com uma cerveja não precisa nem ser pratos pode ser rotas de tapas assim Sim Eu acho que isso daria muito O Maurício sabe assim Eu vou deixar isso aqui para o Zé deixa eu pegar um pouquinho do teu Mas isso aqui está isso está espetacular Quem quiser aliás Já tem aqui um bocadinho também Não, desde aqui já tem bocadinho O Zé tem bocadinho Ah, pronto Malta Eu já comi um bocadinho Veja o aspecto Está ótimo Está ótimo Está obrigatório Isso é um creme de mandioca com uma carne só cebolada refogada um pouco de manteiga depois um creme de queijo Esse está espetacular Está ótimo Irrepreensível Mas sabes que eu acho que há bocadinho estávamos a falar das armosações Eu peço desculpa aos nossos teleouvintes porque quando há prazer gastronómico esquecemos da boa educação Eu peço desculpa por isso Mas é que está mesmo muito bom Há bocadinho falávamos das armosações mas eu acho que este este prato aqui esta proposta vossa que tem aqui vai ligar muito bem com o escuro de tinto Com certeza Vai ser espetacular com o escuro de tinto Bem deixa-me só já agora que estamos com os vinhos deixa-me só dizer o que é que eu trouxe Muito bem Eu presentei-nos com o primeiro vinho foi Monte Cascas um colheita duas duas castas muito indecentes e típicas da beira interior Síria e Fonte Cal Um vinho biológico um vinho que está aqui com uma acidez com uma foscura que eu acho que liga muito bem quer com o vovó de camarão e que o chamaste de camarão só não é? E o e o e o e o e o e o e o e o vai ligar bem também com o doce portanto uma proposta sem saber o que íamos ter hoje uma proposta que eu acho que foi às cegas mas bem às cegas e eu acho e eu acho que este espumante miogo tinto 2010 vai ligar muito bem com aquilo mas eu acho também que pode parecer num primeiro momento uma coisa até paradoxal que eu acho que talvez esse aqui também resulte com um bobo por causa da questão do 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 dendê que o dendê tem esse sabor muito intenso talvez a acidez e a pujança do do vinhão corte um pouco o bobo sabe que fizemos sem experimentar não provamos nada e agora que eu provei realmente está muito bom está ótimo assim modéstia parte parabéns para nós a gente por o ato o que foi que falou acho que foi o Agostinho estranho cozinhar não comer porque por não a gente já não come mais em algum momento já vira igual a pessoa não nós provamos tudo você vai comer uma coisa muito difícil não porque assim como é que é o meu costume assim você porque eu tenho uma regra eu gosto sempre de ter um elemento de ligação que nesse caso foi a mandioca tudo se liga pela mandioca e outro aspecto é que tudo que tem aqui dentro tem que ser bom se você comer assim individualmente é só um prato importante que é o produto a matéria prima exatamente então o purê de empim tem que estar bom a carne tem que estar boa e o creme tem que estar bom porque você sabe quando unir tudo isso eles vão fazer um prato desse tem que resultar tem que resultar muito bem vamos lá então provar o miogo bem que liga com o prato excelente miogo o tinto o vinhão e esse prato fantástico que se chama escondidinho escondidinho assim vocês podem até pensar de uma seguinte forma vocês tem o empadão de vocês não é? que é batata um recheio e batata é muito semelhante só que isso é a mandioca uma base de um purê um bom purê quase um musselinho de mandioca a carne de sol bem acebolada está aí mais uma referência na cozinha portuguesa acebolada um creme de queijo por cima que aí já seria também quase uma coisa francesa ali o fondue um creme de queijo por cima gratinado e só e realmente esse prato é uma coisa muito engraçada enquanto nós sempre pensamos vamos jantar tempero tempero condimento condimento esse prato tempero é a própria carne carne não vai tempero a carne é só sal sal e cebola só às vezes menos é mais nesse caso muito tem muitos alunos que falam ah mas se a gente fizer isso vamos supor uma coisa básica um arroz um arrozinho um arrozinho solto um arrozinho branco ah mas se a gente puser uma reposta se a gente puser isso um caldo é arroz tem coisa que tem que ser básica se calhar muito injusta se calhar de uma forma muito injusta muito associada à picanha não é o Brasil não é mas mas você sabe o que eu acho também primeiro o seguinte realmente mas a forma de um conjunto se você for invadir o norte até dentro do próprio Brasil é uma culinária muito pouco conhecida porque ela tem você fala de um país com meio gigante mas a culinária do norte lá para o Brasil o sulista de repente não conhece muita coisa do norte não mas eu acho que até no próprio Rio de Janeiro que é uma cidade extremamente cosmopolita vocês já estiveram no Rio não nunca estive nunca estive quando foi o Brasil fosse ao Rio não ainda não só nordeste São Paulo também tinha São Paulo mas o Rio como São Paulo é uma cidade que recebe muita gente mas mesmo assim a culinária do norte ainda é pouco desenvolvida os chefes hoje têm buscado muita comida culinária do Cerrado que não tem absolutamente nada a ver e a comida do norte que é muito indígena e muito peixe de Rio então assim é uma culinária que eu sou então se nós fôssemos do norte a sul no Brasil iríamos encontrar mais consumo de peixe no norte não mas assim porque a proteína ou não se pode fazer essa no norte do Brasil você se consome muito peixe no nordeste no norte do Brasil é muito peixe muito acaranguejada muito marisco mas a proteína o Brasil é o maior exportador de proteína do mundo então assim a proteína ela é muito barata então você a reunião de amigos é fazer churrasco e o churrasco quando é esse top é quando tem picanha então a picanha virou uma coisa nossa assim como é que se livres assim de repente o Flávio vai até querer me crucificar e outros chefes de cozinha também vão querer me crucificar mas quando falam pra mim Maurício o que que é a comida brasileira o que que representa a comida brasileira pra você dificilmente eu vou desculpem eu sou do Rio de Janeiro mas dificilmente eu vou ao Rio de Janeiro e vou a São Paulo se você quiser pegar a comida brasileira mesmo raiz vai pro norte vai pro tucupi vai pro acará vai pro vai ali mais até pro norte pro nordeste o nordeste tem muita influência angolana também é mais Bahia exatamente se você pegar o que o Alex Atala faz por exemplo lá do norte que ele usa coisas do Brasil mesmo acho que aí sim hoje o Brasil tá começando a ter uma gastronomia brasileira sabe porque assim no Rio de Janeiro tem muita influência italiana influência portuguesa influência no sul a influência alemã influência alemã então assim quando eu digo o que é comida brasileira pra mim é lá pro norte norte e nordeste o filho mais eu digo isso o sul é muito Europa aliás eu diria que o sul é 70% Europa tirando as carnes ali a questão do churrasco é muito Europa o Rio de Janeiro é muito Portugal muito influência portuguesa e também tem uma tem muita comida nordestina no Rio de Janeiro também e São Paulo também mas aí eu digo que exatamente mas não tem uma comida carioca não tem uma comida pauli São Paulo é muito conhecido pelas massas pelas pizza pela pizza do Braz exatamente é muita influência italiana e chinesa mas quando ele fala isso não é um estado do Rio de Janeiro é a cidade de São Paulo é a cidade o que você tem em todo o litoral nosso começando em Paraty entrando por São Paulo é comida caissara que é muito peixe as polifrias também nas grandes cidades são outra mas aí tem até um pouco mais de aí são aquelas comidas que é engraçado no Rio de Janeiro hoje deve estar 42 graus o verão é muito eu vi que estava 50 graus o carioca fundamentalmente ele gosta de sair para comer feijoada entendeu o calor daquele e ninguém passa mal que é algo que em Portugal eu confesso também eu gosto das comidas de iver e no verão não tem problema por exemplo a pasta de rabolha amada de braga não come no verão porque eu tenho medo que aquilo não eu não sei eu falo muito da sazonalidade de um determinado tipo eu gosto eu também gosto muito da sazonalidade as papas a feijoada mais no tempo gostar eu gosto mas às vezes eu estou assim no verão mas agora acabando com 50 graus e o mais curioso é o seguinte toda a gente suar e ninguém passa mal não toda a hora maior é tudo é tranquilo é capirinha é capirinha feijoada é como o vinho não há vinhos de inverno nem vinhos de verão não há o vinho que te dá prazer a qualquer altura do dia a qualquer época do ano não sou muito agora tenho alguma saudade não alguma saudade da gastronomia sazonal pela pela ânsia de chegar não é também chega no inverno vamos ter papas de sarraburo e vamos ter depois ali janeiro, fevereiro, março temos a lampreia a lampreia eu trouxe realmente este miogo o vinhão é um dos melhores claramente um dos melhores espetacular que nós temos no país e que liga é tão eclético eu trouxe um copo eu trouxe um copo especial é do meu amigo Ralf do Xote e que quis simular ao fim e ao cabo alguma elegância para o vinho para o fumante mas também um bocadinho mais aberto simulando as malgas típicas as malgas típicas da região dos vinhos verdes portanto há aqui um compromisso entre copo vinho e a capacidade que o vinho tem aqui de crescer em termos de pão explicando também para os nossos ouvintes brasileiros que a malga seria uma pequena tigela sim tigela e há duas formas eu não devia fazer isto em direto mas pronto há duas formas de picar na malga que é a tradicional que é o dudinho dentro da malga e depois o chamado ver são que é assim não é? a forma de picar na malga eu acho que talvez haja assim a típica é assim eu acho que as duas formas de picar na malga depende quando você começa a beber o vinho você pega no vinho no final já está assim com as duas mãos já vai com as duas mãos agora sim eu sei que nós somos entrevistados mas deixa eu me fazer permita a liberdade então os funcionários que acabou os funcionários já aqui já somos da casa vou fazer uma pergunta a vocês eu gostaria que vocês fossem honestos e sinceros o que vocês acharam dos petiscos da questão de sabor paladar superou a expectativa eu sou sincero pode dizer a verdade é a primeira vez é a primeira vez com esses temperos e adorei você acha que seja tão habituado que vocês comeram no Brasil você acha que a gente conseguiu trazer um pouco de um distanciamento eu creio que sim para trazer um pouco daquela eu creio que sim para fugir um pouco desse a grande surpresa para mim foi isso é isso é espetacular o escondidinho o passarinho já conheço o enfeite mas o Bobó também está fantástico agora o Bobó o Bobó do camarão ligou muito bem com o vinhão mas com isto com este escondidinho que vocês trouxeram é extraordinário por isso é que eu perguntei há pouco se vocês terão como projeto futuro realmente ter um espaço onde se possa comer comida brasileira porque eu vou dizer àqueles que nos estão a ouvir é àqueles que nos estão a ver realmente está fantástico que sabores paladares inclusive a gente aceita investidores aceitamos investidores eu garanto que em um ano paga tem um espaço e eu arranjo tem um espaço eu tenho mas eu acho que assim sabe por que eu acho que tudo que é diferente e bem feito chama atenção se você pegar um diferente e um mal feito ninguém vai eu gosto muito de falar que tudo tem que ser feito com amor vocês não tem ideia do amor que a gente estava ali para fazer isso mas eu faço que o mesmo bloco eu faria o problema muitas vezes desculpem-te o problema muitas vezes de quem vem de fora como vocês quer do Brasil quer de Espanha quer de Itália e aqui há uma há até alguma tradição de termos na região nas cidades e nas grandes cidades ter até restaurantes italianos nós depois verificamos quando vamos a Itália que o que existe aqui realmente é uma mentira não é? ou é pouco atenção não quero meter tudo isto no mesmo saco porque há restaurantes italianos em Portugal de grandíssima colena e Braga tem 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 pelo menos um que eu recomendo vivamente que é o Mamma Mia que faz realmente uma gastronomia italiana muito fia digna mas dou outro exemplo que é repara os estandes estalandeses os estandes chineses eu gosto mas não é excelente sou eu vou com alguma frequência mas tenho alguma dúvida o mesmo Rui acontece nos estandes portugueses lá fora também há muito envianzamento naquilo que é a questão da adaptação é uma cultura gastronômica é muito a questão da adaptação ao paladar eu falo uma coisa que o professor falou italiano me vem muito a cabeça é a questão do carbonara nunca o carbonara iria natas o carbonara é a comida mais simples de fazer guanciale pimenta preta explicando guanciale é o guanciale pimenta preta pecorino romano e gema uma gema e sal acabou é isso e cozinhou o macarrão não vai mais ao lume acabou só o bacon o guanciale sim vai antes agora a gema está crua misturada com o queijo com a pimenta joga o guanciale e a massa quente ali aquilo que cozinhou só que é diferente o português não come assim então acredito muito na questão da adaptação do paladar eu acho que é isso porque eu não vou falar nomes você vai saber bem eu conheço restaurantes italianos que os donos são italianos os serventes são italianos os serventes são italianos entretanto a comida não é italiana sim eu acho que também tem um pouco sabe de quebra acredito que quebrar um prato ou outro que haja algum respeito sim mas alguns não tem mas eu acho que também é questão dos insumos eu estive na Itália agora estive em Topeia estive em Nápoles depois que você vai a Nápoles você nunca comeu pizza na vida te enganaram a vida inteira a pizza é lá também a pizza romana é muito boa tem uma outra característica eu prefiro a napolitana que é mais alta a romana ela é intermediária e tem de outros lados que ela é mais fininha a napolitana também é mais é espetacular então quando você vai à Itália você percebe que o respeito que o italiano tem pelos produtos então assim a água eles dão o tipo de trigo como aquilo é processado como aquilo é moído então tudo que você come na Itália pelo menos essa é a minha experiência olha que eu tenho uma vasta experiência gastronômica e de viagem eu fiquei assim realmente é justamente aquilo que disseste uma coisa é comida italiana na Itália e outra coisa sem dúvida mas eu acho poderia ter um pouco mais de esforço é isso que eu ia falar eu acho que tem um pouco que você de hoje tem acesso a produtos você vai entender o porquê você vai comer eu não vou também mais uma vez desculpe eu não vou citar nomes eu sei que assim no Tempera Musical eu sou bonzinho sou aquele cara que é como a gente entrou nesse assunto você vai comer comida de alguns restaurantes aqui porque não representou em nada a nossa comida brasileira até me assusto desculpa eu não vou citar nomes tem muitos bons mas tem uns que eu tenho vergonha de dizer mas sabes qual é o problema também daquilo daquilo que são os grandes brasileiros em Portugal é como disseste há pouco nós somos um país que gostamos de carnes e por exemplo um brasileiro que apresenta um churrasco de carne já é brasileiro quando o Brasil tem eu raramente encontro uma coisa dessas das restaurantes brasileiras acho que aqui eu nunca vi entendo o que eu quero dizer entendo o que eu quero dizer bobo às vezes mal feito entendo depois as coisas não saem porquê porque também há o que é natural pouco conhecimento da gastronomia brasileira no consumidor pelos próximos brasileiros e o consumidor é capaz é levado em erro eu dou o exemplo que é o exemplo que é uma luta que eu tenho como sabes diária o pudim é barco para isso o pudim é barco para isso vendido em muitos lados deste país eu ontem encontrei não vou dizer qual é a pastelaria mas encontrei numa pastelaria aqui em Braga na sua oferta de carta de doces um pudim entre parentes ou entre aspas tipo abado para isso isto não faz sentido nenhum na cidade de Braga é vergonhoso não fica bem não sei o que é o que é não leva não leva tocinha eu acredito que se houver pedagogia num restante brasileiro se houver pedagogia explicar o que são as coisas de onde vieram porque é que este prato é dali eu acho que esse papel também também é obrigatório esse papel existir estão aqui dois dois pratos dois exemplos que desafiam muito bem o paladar paladares diferentes sabores diferentes porque realmente há aqui uma forma de temperar não é há aquele tempero brasileiro que realmente não se encontra aqui portanto há aqui qualidade no produto como já falava há pouco com o Flávio e com o Mau Mau em todos os produtos há aqui nota-se vocês realmente primam pela qualidade e por esse respeito pela gastronomia pela gastronomia brasileira e tenho pena realmente que aqui em Braga não sejam propostas interessantes a este nível porque estamos a falar enfim de uma é a velha picanha é o churrasco brasileiro é o feijão preto com farofa inclusive é até contraditório porque no churrasco brasileiro não faz feijão é uma série de alfândia como é que não leva feijão preto no churrasco brasileiro a única coisa que a gente não come é feijão é farofa eu só como feijão preto em churrasco em Portugal porque no Brasil esquece não existe é arroz farofa molho vinagre nem arroz nem arroz não tipo assim quando tem um buffet arroz farofa isso defende também quando você está com os teus amigos a única coisa que tem é carne não tem mais nada é carada de cerveja agora assim uma coisa que me faz muita confusão a gente está esmociado claro não é isso mas isso é muito bom você sabe que assim Flávio e eu estamos nisso há muito tempo o ilegal de nós jovens é que somos exatamente propostas diferentes ambos chefes de cozinha e eu sempre fui para a restauração a telaria ele sempre foi para eventos então eu sou evento eu gosto de ser estudioso da gastronomia ele sempre fez os eventos eventos de São João eventos grandes representei muito tempo na feira da providência do Rio de Janeiro vamos chamar uma barraca de Portugal eu até fazia evento mas não encabeçando eu fui seu chefe fui chefe em eventos mas a minha oferta sempre foi a restauração e uma coisa que me entristece muito é hoje em dia acabou não existe mais cozinheiro mas deixa de ser interessante o facto que tu também daste não sei se o Flávio também daste formação sobre cozinha portuguesa a portuguesas não é? exatamente eu acho isso muito legal mas uma coisa também que eu gosto aliás você vai fazer um bolinhol não é? vou fazer um bolinhol para a semana agora tem que fazer um bolinhol de um quilo bolinhol de um quilo uma das maravilhas uma das maravilhas e sinceramente me chateou tanto porque hoje o meu doce de eleição da vida é o pudim de Abade Prisco não pudim de Abade Prisco para mim eu faço muito pudim de Abade Prisco tenho até medo de dar porque muito é assim não sei se vocês aceitam isso mas eu fiz um empratamento mais gourmet mais alta gastronomia não sei se eu fiz uma areia fiz um desentrame eu respeito não eu digo uma coisa eu tive um professor muito bom no Abade que foi o vinagre muito bom que foi assim eu falei se é para fazer tudo na minha vida se é para fazer eu tenho que colher a raiz e eu falei vinagre me diz me fala porque vocês estão numa área que existe uma aprendizagem constante sempre a aprender sempre a trabalhar o que me preocupa hoje acho que vocês vão entender como grandes conhecedores da gastronomia glutões etc não existe mais cozinheiro só existe chefe de cozinha enquanto eu como chefe de cozinha sou o cozinheiro na verdade é a minha profissão você gosta mais de ser definido como cozinheiro ou como chefe de cozinha? assim eu digo o seguinte o chefe de cozinha ele é um cargo executivo dentro de um sistema então ele acompanha desde a entrada do produto até a conexão final com caixa do restaurante porque ele é uma peça fundamental na lucratividade isso é ser um chefe de cozinha dentro da cozinha eu sou um cozinheiro e dentro da cozinha se você não for o cozinheiro se você não tiver paixão por aquilo prestar atenção nos ingredientes nos insumos e ter o orgulho de servir aquilo que faz não vai mudar de profissão porque é quente ele é você corta você tem estressante logo a questão de ser chefe de cozinha de falar alto e gritar e berrar e ser bem remunerado ok, mas não é isso mas dá dinheiro dá dinheiro tem um gado na televisão aí que tá rindo dá dinheiro mas olha quantas queimaduras eu tenho quantas horas você ainda não me entende eu sou cozinheiro posso ser também chefe de cozinha mas primeiro assim eu não aceito um gajo falar que é chefe de cozinha sem ter sido cozinheiro pelo menos pra aí uns 10, 15 anos muito bom pode falar não, porque assim tem um amigo nosso o Ronaldo ele tá dizendo se perguntando se vocês conhecem Sarapatel buchada de bode é sururro é tudo do nordeste Sarapatel eu conheço tubarão Sarapatel eu conheço tubarão cação de coco é tudo ele tá sendo também covardia é tudo do nordeste ele tem nem até brasileiro não conhece atenção que tem brasileiro que não conhece é assim se amanhã quiserem ver estes dois estes dois senhores a cozinhar é 18 horas não é Flávio 18 horas no Pingo Doce do Bragapá o Bragapá que não paga nada não paga nada grau tudo e pode provar tudo, a degustação esse aqui é um pouco diferente de repente no Paraná que vocês estão acostumados isso é um pudim de tapioca pode ir, muito obrigado a tapioca é a doma da mandioca bom, o Arf Lopes é muito fitness, mas eu não sou não eu vou provar também vamos falar entretanto enquanto o Mau faz o serviço vamos falar de um evento que decorre amanhã portanto, porque quem nos está a ouvir na sexta-feira e depois na república já aconteceu, mas de qualquer maneira nós depois vamos ter aqui um conjunto de reportagens de um evento que também é já uma referência no mundo vínico, em Portugal também é já não, é uma referência no mundo vínico que é os prémios atribuídos pela revista dos vinhos sim, revista dos vinhos amanhã dia 4 dia 4 faz a sua entrega dos prémios nós, como todos no mundo do vinho português nós temos dois grandes dois grandes prémios é a revista Vinhos e a revista Vinho Grandes Escolhas no dia 4 amanhã e portanto sexta-feira quem nos ouvi na sexta-feira já foi mas falaremos isso de hoje a oito sobre isso de hoje a oito serão entregas os prémios nacionais que vai desde o melhor produtor o melhor vinho branco o melhor vinho tinto o espumante é no turismo restaurante enfim toda uma série de categorias quebranças o senhor ou não faz os prognósticos antes do jogo não, não sobretudo sabe nos vinhos nos vinhos é sempre poderá haver uma ou outra surpresa porque realmente há mais produtores e a fazer cada vez mais vinhos excepcionais Portugal aliás não o melhor é sempre muito relativo não gosto muito de utilizar essa classificação mas realmente Portugal está no topo mundial dos vinhos que se fazem no mundo a todos os níveis quer nos vinhos brancos quer nos tintos quer também nos espumantes e depois para não esquecer porque às vezes é porque nós dámos é como dado adquirido mas então nós temos realmente em Portugal um vinho dois vinhos que são mundialmente conhecidos que é o vinho do Porto e o vinho Madeira isso aí não há volta a dar e muito atrás não diria muito atrás mas atrás vem também o vinho verde pelo seu enquadramento regional e eu tenho essa perceção nas férias internacionais quando nos pedem nos perguntam se temos vinhos verdes e portanto isso é importante ter essa marca também que vai de alguma forma criando digamos indexando ao país eu estou com alguma expectativa de conhecer os enólogos quem será o enólogo do ano eventualmente o restaurante do ano o cozinheiro enfim são aí sim são há coisas que podem ser umas surpresas engraçadas nos vinhos nos vinhos poderá haver eventualmente um produtor que sobressaia mas não sei se aliás vêm aí três grandes eventos ligados ao mundo sim é verdade temos esta revista dos vinhos para quem nos está a ver hoje amanhã terça-feira depois vamos ter dia 14 os prémios da revista Vinho Grandes Colhas e depois dia 20 depois 20, 21, 22 temos o Essência do Vinho e temos o Simplesmente Vinho são quatro grandes acontecimentos ligados ao o mês de fevereiro é espetacular talvez um dos melhores meses do ano para vinho ou melhor ou melhor é começar a pôr já o fígado não é? é e pronto muito passa a felicidade muito grosã também muito grosãzinho muito grosã que também ajuda mas visitar qualquer um destes eventos vale a pena vale a pena embora este de amanhã este de amanhã este de amanhã é por convite é por convite e também o outro que vai decorrer na dia na dia que é o Vinho de Grandes Colhas sim mas o Simplesmente Vinho e o convite atenção que os jantars também as pessoas que quiserem inscrever podem se inscrever nos jantars o Simplesmente Vinho e no Essência do Vinho Essência do Vinho esse aí esse sim esse tem um gosto da desão mas o Essência do Vinho ele é muito bom porque é dentro do Palácio da Bolsa é o Palácio da Bolsa então assim quem não conhece lá no Porto o Palácio da Bolsa é um lugar lindo é fantástico é fantástico e com oportunidade de você pagar um valor conhece o Palácio da Bolsa se já conhece retorna e ao mesmo tempo estamos a falar de um valor que realmente é um valor com alguma esse ano está quanto? acho que ano passado foi 20 euros ou 25 euros mas vamos a ver se nós pensarmos que com 20 euros vamos provar 3 mil vinhos se dividirmos 3 mil vinhos por 20 euros é ridículo o valor claro que ninguém prova a ver 3 mil vinhos mas tens a disposição mas tens a disposição tens a disposição se tiver disposição para beber eu vou dizer o seguinte são tantos produtores tanta variedade que eu me dou entre aspas ao luxo de escolher por exemplo só vou beber rosé ou só espumante ou então quero pegar um vinho mais específico então eu vou provar de vários produtores de várias caixas etc e você volta te enriquece muito para quem gosta do vinho e quem não conhece uma boa oportunidade para começar é importantíssimo vamos falar deste doce pois não provém se me deses um não há aí uma deixa que usar a bilheta tem que usar a minha acho que já não tem mais mas não sei o Flávio ou um de vocês posso explicar isso aqui é um pudim de tapioca o que é tapioca? tapioca é a goma da mandioca porque a mandioca você extrai a farinha aquilo sobe um líquido aquele líquido é aquecido você extrai uma goma não sei se é por aquecimento não o aquecimento faz o cupim mas a goma ela pousa no fundo ainda tem uma farinha branca que é essa tapiocazinha que você compra para fazer a famosa tapioca que é o esse é um pudim que leva leite condensado leva leite de coco aí sabe mesmo a leite de condensado e leite de coco sabe a coco principalmente o coco e tem a tapioca que dá essa textura mais de goma porque ela é uma goma vocês encontram aqui ingredientes normal tudo a venda a mandioca vende nos grandes supermercados aí aliás tudo que está aqui foi comprado aqui em Braga por isso mesmo é que não faz sentido abrir um restaurante brasileiro e não ter produtos brasileiros não tem hoje no Pingo Doce você compra tudo você vai a grandes distribuidores também para a restauração você encontra tudo tudo o azeite de dendê eu acho mais fácil aqui que às vezes no Rio de Janeiro porque às vezes no Rio de Janeiro para tu achar um bom tem que ir lá no no é porque você tem um óleo de palma aqui tem um óleo de palma então assim você que é dono de restaurante brasileiro aqui você consegue fazer uma boa uma boa carne seca até carne seca é muito é que você vê que ela é muito gordurosa você já compra ela produzida pela indústria e vamos supor que você não compre opa você consegue fazer até a carne seca tem não, tem, tem mas você consegue também fazer entende? você consegue se a carne seca que você comprar não tiver boa você consegue fazer só ter um pouquinho de cuidado um pouquinho de 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 amor você consegue também achar alternativas para carne seca também não vou dar de graça assim também consultoria consultoria entre contato que a gente faça mas tem alternativas portuguesas que você sai até mais barato que a carne seca e fica igual a carne seca essa é uma atividade vossa também é consultoria é mais é é workshop consultoria aulas formações zumba não zumba não a gente não dança mas fazemos eventos fazemos forró temos equipa completa para eventos temos tudo apesar de eu ter estado no restaurante a gente tem a possibilidade de fazer inúmeras coisas tanto haver um restaurante seja interessado em fazer uma experiência de comida muita brasileira não é comparação eu um dia brasileiro andei portuguesa brasileira gastronomia do mundo que a gente é muito focado nisso naquelas rotas o sushi há muitos brasileiros que vêm para o final é porque no Brasil tinha muita grande é porque assim aliás eu vi isso muito mais não é sem os brasileiros do que preparava o sushi porque inclusive os nordestinos o Brasil é muito quente então assim o sushi é fresco você ainda vai se acompanhar com uma cervejinha gelada ou então com espumantes e aquilo é maravilha então a cada esquina no Rio de Janeiro tem um sushi muita gente acaba por aprender eu acho que vocês foram responsáveis um bocado pela introdução do sushi em Portugal pode ser pode ser porque das experiências iniciais que eu tive realmente a maior parte das pessoas que estavam preparando sushi eram brasileiros na cena da brasileira e o mais curioso é que nos descobrimentos portugueses ele chegou lá no Japão claro até na Sibéria que eu descobri que as caravelas e as naus chegaram à Sibéria mas a tempura é uma receita portuguesa o tempurá é uma receita portuguesa do frito sim então achei que fosse talvez por outras razões mas não mas nesse caso foram os brasileiros que trouxeram porque realmente as experiências que eu tive de sushi foi realmente o engraçado é que nos restaurantes brasileiros também trabalham muitos brasileiros e quase não tem na verdade muitos nordestinos e não tem quase japonês eu nunca vim num restaurante por exemplo está bom está bom está muito bom e não tem eu nunca vi num restaurante japoneses trabalhar japonês pelo menos eu nunca vi já vi chinês já vi tailandês já vi gente do Nepal mas nunca vi japonês trabalhar em restaurante japonês é claro que essa prática hoje o sushi disseminou-se ou já portugueses não é trabalhar muito bem o sushi mas eu continuo a dizer as primeiras experiências que tive já há muitos anos era realmente de pessoas que tinham estado no Brasil ou que eram na seguridade brasileira bom como vocês sabem o tempo na rádio é um bem finito sabemos bem vocês têm essa essa experiência estamos a chegar ao final do programa gostei temos aqui hoje uma experiência única sim estava a pensar nos vinhos e neste apontamento gastronómico brasileiro e que bem que liga é uma coisa extraordinária esta ligação de quase cultural porque em cada garrafa existe um património cultural como existe num prato de gastronomia e uma vez mais fica aqui provada esta ligação é a ligação cultural gastronómica ou cultural barra gastronómica entre os dois países as heranças e atrás as heranças que foram ficando os trabalhos que foram feitos a fusão que foi existindo sim atrás de um vinho dá uma história atrás de um prato dá uma história e realmente hoje estava a pensar nesta sem saber o que o Flávio e o Mauro iam trazer encaixar os vinhos é uma coisa aliás já temos aqui já veio uma ideia são que eu te brinco sempre 170 ideias por dia mas por que não fazer a gente já começar a trabalhar isso de repente até com alguma parceria quem sabe de harmonização de vinhos portugueses com a culinária brasileira ah isso é obrigatório sobretudo com os comandes com os comandes é que é obrigatório não mas esse talvez seja o caminho mais óbvio mas talvez seja um pouco do óbvio como para mim a melhor combinação aqui foi o Bobó de Camarão por causa do D&D e os comandes com o vinhão nós trouxemos só para recordar nós trouxemos dois vinhos um beiro interior muito de cascas muito bom da casca wines duas castas típicas da Síria e Fonte Cal e um beiro interior com marca vegan portanto um biológico mas que eu sou um bocadinho tenho alguma há uma renitência àquilo que é esta linha muito vinhos naturais biológicas dinâmicos não tem nada contra pelo contrário parabéns aos enãos que o fazem e que apostam mas às vezes é um bocadinho tirolado e portanto este está excepcional de escura acidez como é normal também nesta região um beiro interior de grandíssima qualidade que eu não conhecia e que passo a encomendar o Miogo é um é aquele é aquele jogador que quando tens dúvidas apostas para ganhar o jogo todas as coisas estão tremidas quando a equipa está tremida tomates um espumante tinto Miogo e ganha-se o jogo sem problema nenhum portanto um grande espumante muito bom agora na época eu trouxe porque queria lembrar-nos daquela iguaria que nós gostamos gostámos um pouco que é a Lampreia é um excelente espumante também para a Lampreia já sabem fazer a Lampreia? não e nem a Lampreia tem certas coisas que sinceramente eu prefiro apreciar e comer eu já vi fazer já vi a receita mas nunca fiz porque tem que tirar tem que tirar bem as tríbeis eu prefiro pedir ao Vinagre para fazer uma boa Lampreia que ele falou que quando fizesse ia chamar ia não chamar para ir lá tem uma amiga minha eu sou chefe de Vinagre não é? é, estou à espera Vinagre prometeu fazer uma Lampreia não para dois agora para quatro o convidado convida também vamos terminar vamos brindar vamos agradecer ao Flávio ao Flávio e ao Mau Mau a disponibilidade para virem aqui pelo trabalho que tiveram de fazer estas estas iguarias estes petiscos com os temperos o tempero brasileiro por isso hoje o nosso à mesa chama-se precisamente tempero tempero brasileiro de grande qualidade e realmente é como eu disse só tenho pena que vocês não tenham o vosso espaço para podermos ir degustando o Ruiz se calhar cumprimentar só aqui algumas pessoas que nos seguem o José Maria Costa que nos está a seguir Daniel Ribeiro o António Neves que nos que enfim partilha connosco que está a tirar uma licenciatura em gastronomia no Instituto Politérico de Coimbra que concorda com aquilo que nós estamos a dizer cada produto tem uma história cada prato tem a sua história portanto é muito importante ver ver a origem das coisas e nós hoje aqui fizemos história falamos de história ao final a ligação das duas culturas avínica portuguesa e gastronomia brasileira e depois aqui uma série de fãs dos dois nossos convidados e entre sogras e companheiras e amigos está aqui uma a mão tem a mão não vai fazer como o cara que fez no jogo de futebol temos uma grande namorada aqui isso tudo a realçar o papel técnico dos nossos dois convidados portanto o programa está a ser muito seguido foi um prazer ter-vos aqui nós vamos nos cruzando aqui uns comedores nos comedores da rádio toda semana foi um prazer ter-vos aqui felicitados porque realmente tivemos aqui comida comida da eleição escondidinho temos aqui o avistinho hoje a gente ficou mais no escondidinho eu fiquei mais no bobó de cabrão um bobó escondidinho juntando os dois é perfeito bola para o meio juntando os dois juntando os dois é o resultado perfeito bom saudar aqueles que nos acompanharam aqueles que são que vêm o Há Mesa Comunha e aqueles que vêm também o Tempero Musical com o o Mau Orso e com o Flávio Lopes como sempre fazemos sempre nos cumprindo agradeço a vossa presença contra o técnico do José Carlos Fernandes apresentá-los aqui e pronto e a única coisa que eu e o Augustinho partilham comigo é que vocês continuem por cá e continuem a fazer o que fazem muito bem que é a gastronomia muito obrigado pelo convite mesmo a gastronomia brasileira acredito que a gastronomia portuguesa nas vossas mãos também terá muita qualidade acho que se fosse brasileira à séria acho que era uma boa proposta para a cidade de Braga que hoje tem como todos sabemos são 10 mil brasileiros imensos brasileiros são 10 mil brasileiros e que são bem-vindos e que são bem-vindos bom mas é que não é gastronomia não só para os brasileiros também para os portugueses porque eu fiquei fã não excelente e com os portugueses excelente e como sempre dizemos Rui não se esqueçam de serem felizes até à próxima muito obrigado uma vez mais temos é que ver Rui temos é que ver se não dá azar à mesa com Rui Alberto Sequeira e Agostinho Peixoto conversas com saber e sabores à hora do almoço